Hoje viemos conhecer o Mirante Santa Emília, no Vale do Sampaio. Vamos apreciar essa vista? O horizonte se estende até onde os olhos podem ver e é possível contemplar a cidade de Venâncio Aires, lá longe, além da sucessão de colinas verdejantes. Situado no interior de Venâncio, o Mirante é um convite para quem busca contemplar a beleza da região e aproveitar um momento de paz e tranquilidade. Além disso, a presença da mascote, fofa, uma simpática cachorrinha que acompanha os visitantes no topo da colina, acrescenta todo um charme. Este local é um destino comum para ciclistas e motociclistas que desejam desbravar a região do Vale do Sampaio. Além da vista, eles têm acesso a churrasqueiras e até local para acampamento. Essa estrutura também é alugada para eventos. Como um ponto turístico natural, pede-se que os visitantes tenham consciência ambiental. Em breve, o espaço deve ter novas atrações. Música 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 Música